Oi, meus incríveis, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje sim, hoje sim é o vídeo da mudança aqui, né? Vou me transformar e vou gravar tudo pra vocês. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva, venha fazer parte dessa família. Deixa bastante like também e me acompanha lá nas redes sociais. Vou deixar na descrição, vou deixar aqui também pra vocês e bora lá. Gente, já estou aqui no salão da Oi Lu. Vamos iniciar aqui a transformação. Não esqueçam de seguir ela lá, porque ela é maravilhosa. O trabalho dela é incrível, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E corre pra ver lá os vídeos que nós fizemos da transformação também. E assim, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje sim. E assim, hoje sim, hoje sim. E assim, hoje sim, hoje sim, hoje sim, hoje sim. Com a mão? Boa? Onde você está? Hum, está amassada. A luz do baileiro está acesa. Acende a luz aí. Como que você vai ver? Gostou mesmo? Espera. Espera. Espera! Hum, nossa! Gostou mesmo? Lindo, hein? O que é isso? Nem deixasse entrar achando que a doutora mãe estava invadindo minha casa. Gostou mesmo? Ficou lindo! Top! Deixa eu ver o lado de cá. Caramba! Ficou lindo, né? Ficou top, hein? Minha manja mesmo. Estou apaixonado, amor, nesse cabelo. Estou apaixonado. Estou na moral hoje. Coisar! Estou chique, hein? Top demais, velho! Nossa, amor! Caprichosa, né? Caprichosa! Ai, gente! Estou apaixonada. Trouxe até marmita. Ficou bem mais bonita ainda. Olhando aqui de costas. Ficou top demais. Ficou, né? Ficou muito legal. Hã? Ficou com a minha cara, né? É que eu mostro aqui. Ou já mostrou? Já mostrei. Mas filma aí. Olha isso, ô Brasil! Olha isso! Vou tirar essa máscara. Quando sou o dia inteiro de máscara, estou nem respirando direito. Que isso, hein? Dá uma mexida aí no cabelo. Tá bom! Tô bonita, hein? Hummm! Fica lindo, né? Tô lindo. Você gostou mesmo? Pô! Que mais! É? Na hora que eu vi, eu meio que assustei, assim, mas depois eu falei, nossa, que diferença! Mas combinou demais, achei que combinou comigo. Ficou mais gato do que era. Bom dia, meus amores Dia seguinte por aqui Nem consegui gravar mais nada ontem pra vocês E ontem, gente, eu não consegui gravar A finalização do cabelo pra vocês Porque a Lu fez suspense Ela me deixou de costas pra ver o resultado Só no final, e aí a câmera tava longe Também, eu queria ter gravado a reação pra vocês Na hora que eu vi o cabelo Mas eu tô apaixonada, gente Do cabelo, amei demais E assim Superou minhas expectativas, eu tava com medo Sabe aquela apreensão, assim, de como vai ficar Mas ficou lindo Eu tô amando esse cabelo E ontem eu não consegui gravar mais nada pra vocês Porque eu cheguei, já fui correndo Tentando colocar vídeo no canal Porque já tava editado, eu fiquei até duas horas da manhã Editando vídeo e salvando ele Deixei ele salvando, né, pra poder colocar no canal Mas o YouTube Demorou muito pra poder analisar O vídeo, demorou demais E ia ficar muito tarde, aí eu não consegui liberar vídeo Então eu vou liberar O resultado do cabelo primeiro E depois vai sair um outro vlog Com o cabelo ainda Sem a transformação, tá? Pra vocês não ficarem muito tempo aí esperando a transformação Então eu já vou liberar esse vídeo hoje Da transformação do cabelo E aí depois eu tive reunião também Então eu nem consegui editar vídeo Mini vídeo pra postar o resultado no Instagram Tive prova da faculdade Então realmente não deu, gente Aí eu fiquei até uma hora da manhã Editando mini vídeo pra poder postar pra vocês No Instagram também Com o resultado do cabelo Então já segue lá pra poder assistir o vídeo lá Como que ficou Pra ver na minha cara, né, gente? Porque eu acabei de acordar Vou tomar café da manhã aqui Tá muito frio, gente Meu Deus do céu Eu tava lá na cama Tentando criar coragem pra levantar Porque tá muito frio E outra coisa Eu queria conversar aqui com vocês, tá? Coloquei vocês aí Pra conversar um pouquinho com vocês, gente E lembra que eu conversei com vocês Em um vlog Falando sobre a queda de cabelo? Eu vou até deixar uma foto Vou deixar aqui no canto pra vocês Pra vocês verem Como que tá a queda de cabelo, né? Depois da curetagem Começou um mês e pouquinho depois Da curetagem A cair muito Então assim É fios na casa Eu tenho que varrer a casa todos os dias Porque cai muito cabelo E aí teve gente que me perguntou Por que eu ia fazer transformação no cabelo E mexer no cabelo Tendo queda, né, de cabelo Mas a queda de cabelo, gente Ela vem de dentro pra fora Então é algo que eu tenho que, né Cuidar Claro que a gente tem que cuidar dos cabelos, sim Mas a queda de cabelo É algo que vem de dentro pra fora A gente tem, sim, queda de cabelo, né Aqueles fios que caem diariamente Mas o excesso de queda É algo que tem que cuidar Eu comprei Umas cápsulas Um tratamento Pra poder usar E Tá até na promoção Então eu vou aproveitar aqui nesse vídeo Vou deixar na descrição Pra vocês o link Que é a centímetros, tá Essas cápsulas que eu comprei Ela não engorda É um tratamento pra três meses Então vem três potinhos Pra você tomar um a cada mês, né E assim, é maravilhoso, gente Ela não engorda Ela auxilia na queda capilar também A centímetros Ela age de dentro pra fora Como eu falei pra vocês, né Ela não engorda Ela auxilia na queda capilar Ela fortalece o cabelo E acelera em até três vezes o crescimento Então, gente, assim Eu tô doida pra esse produto chegar aqui Já deve tá pra chegar já E aí eu vou mostrar pra vocês E vou começar a tomar também E sério, eu achei que assim Eu ia ficar careca De tanto cabelo Que tá caindo assim Pós-curetagem E chega assusta E a queda excessiva de cabelo A gente precisa, né De cuidados Então eu decidi usar centímetros Porque ela repõe Várias vitaminas do organismo Então auxilia aí na queda capilar Fortalece as unhas também Você sabe que as minhas unhas São bem fraquinhas Eu vivia Opa, o dedo que eu tô mostrando Gente, a minha unha Ela dobra, ó Dá pra vocês verem? Minha unha dobra De tão fraquinha que é Então eu decidi usar Porque vai fortalecer as minhas unhas Vai auxiliar aqui na queda capilar E eu vou deixar pra vocês o link, tá Porque tá com promoção Então aproveita Esse link que eu vou deixar pra vocês Na descrição Já tem o desconto Aplicado no link, tá Se vocês entrarem direto pelo site O valor vai ser diferente Então clica no link Que eu vou deixar na descrição pra vocês Que vocês conseguem adquirir, tá E vale muito a pena, gente Vale muito a pena Tem que fazer o tratamento certinho, tá Tomar as cápsulas todos os dias Certinho É uma cápsula por dia Eu tô doida pra chegar aqui E começar a tomar E compartilhar com vocês aqui Como que tá sendo, tá Porque, gente, sério Chega assusta Como que tá a queda de cabelo aqui Mas agora eu vou esperar chegar Pra poder fazer o tratamento Tudo certinho E é isso Outra coisa que eu queria falar com vocês, gente Eu queria agradecer a vocês Por todo o carinho aí No último diário da tentante Eu não consegui ler E responder ainda Todos os comentários Por causa da loucura Que tava aqui esses dias Mas eu ainda vou tirar um tempo Pra poder ler e responder vocês, tá E vocês estão perguntando muito Lá no Instagram também Se a menstruação já desceu E não, gente A menstruação não desceu Tem muita gente falando Que eu tô grávida E não Eu não tô grávida, tá, gente Eu fiz até o cabelo aqui Porque eu fiz o teste antes Até gravei pra vocês E não é gravidez Não é gravidez Já aconteceu, gente Antes Já tive ciclos de 60 dias Antes da minha menstruação Regular mesmo, né Que foi antes da gravidez Então Aconteceu várias vezes E isso acontece E também eu fiz Uma curetagem Então é normal Isso acontecer Então eu tô aqui Esperando com paciência A bichinha descer Quando descer Eu conto pra vocês Que eu já vou iniciar Um ciclo de tentativas, né Que vai ser o primeiro Assim, oficial mesmo De tentativas Quero compartilhar tudo com vocês Mas por enquanto Ainda não desceu Eu tô aqui esperando Com paciência Não estou ansiosa, né No tempo dela, gente Deixa ela Deixa ela Que uma hora ela vem Mas é isso Eu queria Só agradecer vocês Pelo carinho aí No último vídeo Dizer que eu vou continuar Assim compartilhando com vocês Independente de qualquer coisa Independente de ataque Independente de crítica Porque Deus colocou No meu coração De estar aqui compartilhando, né Minha história Minha trajetória Pra poder alcançar vidas A ajudar pessoas E de certa forma Também eu recebo Muito em troca, né Gente É uma ajudando a outra Então eu vou sim continuar É um desejo Que Deus colocou No meu coração E também Eu não compartilho 100% aqui Da minha vida De tentante Pra vocês, né Gente Eu não consigo Compartilhar 100% Algumas coisas Realmente Fiquem off Entre eu e o marido E... Mas assim O que eu posso Tudo que eu posso Falar Eu conto aqui pra vocês, tá Mas é isso Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Venha fazer parte Dessa família Espero que vocês tenham gostado Da minha transformação Aqui no cabelo Porque eu tô amando Gente, tô apaixonada Agora é cuidar Aqui desse cabelinho Cuidar também Da minha queda capilar E eu espero demais Que vocês tenham gostado Comenta aí Se vocês gostaram Do meu cabelo novo Comenta Se inscreva no canal Então Deixa bastante like E siga lá Nas redes sociais Vou deixar na descrição Vou deixar aqui na tela Pra vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau